A distância a que uma pessoa consegue ver num dia com boa visibilidade é estimada pela fórmula V igual a 1225 vezes a raiz quadrada de A sobre 1000, onde V é visibilidade. Isto aqui é visibilidade em quilómetros. E A é altitude. Parece-me bem. Se o João conseguir ver até 150 quilómetros de distância, 150 quilómetros, isto é até onde ele consegue ver, e por isso é visibilidade. Vê a que altura do nível do mar se encontra. O que se pretende saber é altitude. A que altura acima do nível do mar se encontra. Isto é A. É isto que queremos saber. Sabemos que a visibilidade é 150 quilómetros, e queremos saber quanto é A. Podemos olhar para esta forma da visibilidade como uma função da altitude. Sabemos qual é a visibilidade? É 150 quilómetros. Vê é 150 quilómetros. Então, podemos dizer que V, ou 150 quilómetros, é igual a 1225 vezes a raiz quadrada de A, sendo A a altura acima do nível do mar a que o João está, vezes a raiz quadrada de A. Tudo isso sobre 1000. Agora, podemos multiplicar ambos os lados da equação. O que queremos é isolar esta raiz aqui, para podermos resolver a equação. O que podemos fazer é multiplicar ambos os lados da equação por 1000 sobre 1225. 1000 sobre 1225. Deixem-me chegar isto um bocadinho para a esquerda. 1000 sobre 1225. O objetivo disto é isolarmos a raiz quadrada de A. Este 1000 cancela com este 1000. Este 1225 cancela com este 1225. E ficamos com... Gosto de ficar sempre com a variável em ordem à qual estou a resolver a equação no primeiro membro. Vamos pô-la aqui. Deixem-me só trocar os lados e ficamos com a raiz quadrada de A. É igual a isto tudo. Igual a 1000 vezes 150. Tudo isto sobre 1225. Aparentemente, podemos simplificar alguma coisa, porque estes dois números parecem divisíveis por 25. Este número, 150, é igual a 25 vezes 6. Deixem-me escrever isso. 25 vezes 6. E este número aqui? Aqui é igual... Isto é 25 vezes... Deixem-me ver... 25 vezes 49. Se não estiver a fazer mal as contas. Deixem-me verificar isso. 49 vezes 25. 9 vezes 5 é 45. 4 vezes 5 é 20. Mais 4 dá 24. Vamos pôr um zero aqui. 2 vezes 9 é 18. 2 vezes 4 é 8. Mais 1 dá 9. E ficamos com um 5. Com 12 e com um 12. Isto está certo. Dá 1225. Então, isto é 25 vezes 49. Isto é 25 vezes 6. Deixem-me cancelar isto. Vou riscá-los. Este 25 cancela este 25. E, aparentemente, 49 é 7 vezes 7. E parece-me ser o mais simplificado que conseguimos. Isto é igual a 6.000 sobre 49. Que é igual à raiz quadrada de A. Se quisermos resolver em ordem A, podemos elevar ambos os lados desta equação ao quadrado. Vamos fazer isso. Deixem-me reescrever isto. A raiz quadrada de A é igual a 6.000 sobre 49. E elevamos ambos os lados da equação ao quadrado. E ficamos com A, a altitude, a distância acima do nível do mar a que o João está, igual a 6.000 ao quadrado sobre 49 ao quadrado. Também podíamos escrever 6.000 sobre 49 ao quadrado. Vamos ver se descobrimos de que número estamos a falar para fazer mais sentido. Deixem-me usar uma calculadora. Aqui está. Queremos fazer 6.000 ao quadrado a dividir por 49 ao quadrado. Isto é igual a 14.993 metros. Estou a assumir que o resultado é em metros porque não é dito nada aqui. E por isso estou a assumir que o resultado é em metros. De facto, com a visibilidade em quilómetros e a altitude em metros, isto não faz muito sentido. Para conseguir ver até 150 quilómetros, ter de ir cerca de 15.000 metros de altitude. Parece-me um exagero.